ajudar, mas eu tenho uma pergunta muito importante que você falou aqui, faz 20 minutos eu estou com vontade de perguntar, porque é um problema que a gente está passando, eu acho até que pode ser um corte, porque eu tenho que ser isso, que muitas pessoas estão passando por esse problema a gente está disponibilizando nosso podcast através da Anchor, que linka com todos os podcasts, só quando a gente vai lá ver a parte de monetização, fala que não é permitido e tudo mais, você falou que o seu podcast está monetizado por CPM, eu queria saber se você passou por isso, como é que você está vendo a monetização do seu podcast como é que faz exatamente? Vamos lá a gente também usa o Anchor e o Anchor para mim é realmente a melhor plataforma que você vai ter, é mais fácil, até por isso que eu concordei em fazer o anúncio para a Anchor, senão eu não faria o anúncio, se não fosse bom realmente, o anúncio que eu faço é para a Anchor e é o único anúncio, é o único tipo de monetização disponível para o Brasil, no Brasil a gente tem sim a monetização por Royalty, que é diferente do patrocínio, do Jabá, o clássico Jabá, por quê? Porque o Royalty ele vai de acordo com suas algoritmo, faz essas coisas, mas ele vai de acordo com a sua audiência, o quanto você obtém de pessoas que ouvem e o quanto você obtém de retenção, todas essas variáveis o Royalty não está disponível no Brasil, na verdade em quase parte nenhuma do mundo, ele só está disponível nos Estados Unidos, que é o lugar que foi fundado a Anchor mas aqui no Brasil a gente tem a parte de sponsorship, que é a parte de parcerias, de divulgações e aí lá nos ofereceram o primeiro patrocinador, a própria Anchor, ela se ofereceu e aí a gente conseguiu abrir a opção ali de monetizar dessa maneira, e aí você vai lá, grava um anúncio, é super fácil é isso aqui, não, só para ter certeza, é isso aqui esse anúncio ativo eu não entendi, eu vi isso aqui e não sabia o que era, que bom você está explicando isso ele vai te dar as coisas em inglês, mas você pode sim falar em português, porque essa parte é liberada para o mundo todo o que não é liberado para o mundo todo é a parte de Royalty, o Royalty é só nos Estados Unidos mesmo, que é realmente o que a gente mereceria ter, por visualizações mas o CPM sempre, para você que não sabe, é o custo por mil views, e aí é sempre desse jeito, custo por milhar então ele vai ser sempre por mil views e ele vai te dar 15 dólares a cada mil views só que aí tem um ponto legal cortes, atenção para os cortes que tem um ponto legal, eu não fiz isso antes, porque eu pensei que isso fosse mil views em um podcast eu falei, gente, quando que eu vou alcançar mil views em um podcast a gente não tem tudo isso, é mil views juntando todos os podcasts que tem a sua o seu patrocínio, em todos que tem o seu patrocínio ou seja, juntou todos os episódios que tem o seu patrocínio, ouviram o anúncio inteiro pronto, mil views, 15 dólares mil views, 15 dólares, sempre assim, com todos os podcasts e se não estou enganado esses riots são os pelas plataformas, certo? que você disponibiliza, tipo Spotify Deezer, tudo mais, porque as pessoas os anúncios já de lá, de que vão rolar de qualquer jeito, você não tem que inserir um anúncio a mais lá e eu estava pesquisando sobre isso e eu achei um brasileiro que ele encontrou na verdade, uma maneira de colocar na verdade, existem duas maneiras uma é você criando uma conta americana, que eu acho que é uma coisa mais difícil, né? você não sendo cidadão americana tem uma burocracia do caramba e a outra é um tipo de conta brasileira que também é considerada nos Estados Unidos aí ele explicou eu teria praticamente até que usar se eu não me engano porque é por localização, sabe? é por geolocalização eu acho que teria até que mudar eu não sei então pois é nossa, sério? é que sei lá no vídeo que ele fez ele falou que a parte mais difícil foi criar a conta então eu acredito que não os dados, né? que são envolvidos quando você vai abrir uma conta nos Estados Unidos é então, é por isso que eu acho que eles vão intermediário e não exatamente uma conta nos Estados Unidos eles vão intermediário aqui do Brasil que também funciona nos Estados Unidos mas eu não conhecia aí a gente vai testar pra ver mas esse do Anchor eu vi que estava aqui aparecendo pra mim mas eu não entendi bem então a gente só tem que pegar aqui e gravar agora eu quero ver os resultados é, você lê o script isso é importante eu fiquei uma hora pra gravar um anúncio de um minuto uma hora por quê? porque eu gravei várias vezes só que ele precisa sair impecável não por causa da Anchor por causa de você porque ele vai em todos os seus podcasts se você clicar pra permitir que é o que eu aconselho, né? pra você ter mais chance de tirar alguma coisa então ele vai pra todos os seus podcasts logo no início então você tem que ser esperto e fazer basicamente um continuem com um episódio no final um bem-vindos no começo pra não ficar avulso, né? porque você não tem como mexer depois de fato você só pode excluir e a partir do momento que você exclui você perde o CPM, né? então é interessante o desafio tá lançado o desafio tá lançado agora eu tenho que fazer de primeira eu vou gravar vou fazer um vídeo pro YouTube como fazer o anúncio da Líder de primeira só pra mandar pro Murilo olha, consegui, cara e aí o no que eu faço ficou isso tá ,